Bom, vamos bater esse papo. Gente, por favor, traga aqui o chocolate do menino. A sua mulher vai querer me matar. Ele come doce ou não? Porque, cara, isso é coisa de avô. O avô estraga. Eu tenho duas netinhas. Eu fui avô com 43 anos, imaginem vocês. Então, eu fui pai com 20 anos e meu filho foi pai com 20 anos. Olha aí, traz aí os docinhos pra ele, traz o suco pra ele também. Ele é uma estrela, ele tem que ser atendido aqui como uma estrela. Jerônimo, que bom ter você aqui. Muito obrigado por você ter trazido o seu filho aqui. Foi muito legal a experiência de ver teu filho com a camisa. Ele tá curtindo a imagem dele lá. Deixa ele curtir a imagem. Tá adorando se ver. Que emoção, cara. Que incrível, rapaz. Tudo bem? Obrigado por tê-lo trazido aqui. Rochinho, eu que agradeço pelo convite. O Joaquim, ele tá um pouco tímido ainda, mas ele não é assim, não. Ele é bem extrovertido, é uma criança muito feliz, muito alegre. Ele tá adorando essa repercussão toda. Não tava entendendo no começo, mas agora ele tá adorando dar entrevista, ele tá brincando com os amiguinhos, que ele tá ficando famoso. A gente tá adorando isso porque a ideia é que ele seja feliz. É o que a gente quer. Quem que fez a foto? A foto foi feita por uma madrinha dele, minha cunhada. Ela é fotógrafa profissional. Ela tava em campo e fez um momento de... Disse uma situação bem complicada ali pro comercial, em que quase saiu um gol, e ela tentou registrar aquele momento e conseguiu uma perfeição muito grande. Ele não tava entendendo nada da questão da foto, mas gostou bastante depois de se ver nas telinhas. É... E você é cruzeirense, na verdade. Isso, isso. Tão sofrendo um pouco, mas sou cruzeirense, com muito orgulho. Sou mineiro. E de onde vem ele ser comercialino? Bom, na verdade, o futebol, como eu já comentei algumas vezes, o futebol, ele tá um pouco... Tá um pouco, não, tá bem presente na família, porque o meu sogro, ele foi jogador da Inter, de bebedouro, jogou durante muito tempo, foi jogador profissional, e sempre levou ele pro estádio. Então, até então, ele brincava que ele era da torcida pro lobo e pro cruzeiro. E com o comercial, começou com um padrinho dele, que é meu tio, padrinho dele de batismo, que adora ele, eles se gostam bastante, estão sempre juntos. E ele me pediu permissão pra levá-lo ao estádio, eu acabei deixando, sem problema algum. E aconteceu toda essa repercussão aí, que todo mundo tomou conhecimento. Então, foi um convite do padrinho que o levou. Foi a primeira vez que ele foi no estádio, no comercial? No comercial, na verdade, não, mas em um jogo importante, sim. Em um jogo que foi, inclusive, registrado, a presença dele foi o primeiro. E quando você viu essa repercussão toda do seu filho nas televisões de Ribeirão, a Federação Paulista publicou o comercial, assim, quando você... Porque é filho, né? Você olha teu filho ali nessa grande repercussão. Qual foi teu sentimento de sua esposa? A emoção foi muito grande. Foi algo bem engraçado, porque a gente não estava tendo noção do que estava acontecendo. Eu e minha esposa somos advogados. A gente estava trabalhando normalmente na segunda-feira. E eu estava acompanhando um cliente em uma situação. E várias ligações, o celular tocando a todo momento. Eu não estava entendendo. Costuma tocar por conta do trabalho, mas não naquela quantidade. E eu pedi licença para o cliente, saí um minuto e fui atender. E aí estavam ligando diversas mídias, SBT, Globo, Record, ligando para entender e perguntando. Se é o pai do Joaquim, até então não entendi nada. Eu falei, sim, por quê? Aí eles perguntaram, você viu a foto do seu filho? Eu falei, não. Aí passei o WhatsApp para eles, me mandaram um link aí que nós fomos tomar consciência de tudo. Mas foi uma emoção muito grande, porque, como você bem diz, filho é tudo para a gente. A gente tem uma união muito grande em casa e vê-lo dessa forma foi muito emocionante. Claro que a gente se preocupou bastante com a questão da segurança dele e com a ideia da exposição também. Porque é algo muito preocupante hoje em dia com tantas mídias, com tanta divulgação. Mas a gente tem tomado um cuidado muito grande de não expô-lo, inclusive a gente tem buscado levá-lo para entrevistas em programas em que ele se sinta bem. Como aqui, com pessoas que a gente conhece. Porque aí é interessante, não só pelo tratamento, mas para preservar um pouco, porque ele só tem 5 anos. Ele não está entendendo toda a dimensão disso, mas é bem gostoso porque ele está adorando. Como vocês estão vendo aí, só faz bagunça. Esse é o Joaquim, dos bastidores é ele aqui. Parece tímido, mas não é. Joaquim, eu acho que a gente deve tirar aquela caixa de bombom de lá, porque eles vão roubar o seu bombom, você não acha? E agora? Traz para mim aqui, eu acho melhor, vamos lá. Olha o Wilson Rocha, vou dizer uma coisa, Morales, ele ama chocolate. O Morales, ele é chocólatra. O que o tio trouxe para nós? O Rocha, deixa aí, não tira daí do menino. Deixa aqui, deixa eu mostrar aqui. O Vini e o Morales são chocólatras, olha Rocha. Que pegada. Ele chegou aqui, a gente preparou para ele pão de queijo, suco. Já comeu quase todos os pães de queijo, como bom mineiro. Como bom mineiro. E aí eu falei, ah, eu vou comprar um presentinho, nem sei se a mãe gosta. Como eu disse, eu já sou avô e fui avô com 40 e poucos anos. E avô estraga mesmo, né? Então você pega, a mãe às vezes fala, não dá doce para o meu filho, a gente dá. Então tem uma caixa, a gente comprou uma caixa de tartar, comprei lá no Toninho. Aliás, Marquinho, grande abraço para você. Para ele se sentir super bem. Então eu vou deixar com você, porque esses caras vão querer roubar esse negócio que eu te dei aqui, tá bom? Eles estavam olhando para a caixa de chocolate e ele estava perguntando se ia sobrar um para ele levar para o irmão dele. Fica com você, tá? Não deixa que esses caras... Você é seguro aí, Rocha. Olha o tamanho daqueles leão. Olha o tamanho. Pega aí, junta isso, bota na caixa, porque esses caras não são seguros não. Não são seguros não. Só queria avisar o pai de Joaquim que o que a gente torce para vir convidado, que aí tem pão de queijo, suco, guaraná, Coca-Cola, agora bombom, chocolate. Vai mais, vem, traz o Joaquim mais vezes, viu pai? Maravilha. Pode abrir, pode comer, viu Joaquim? Fica à vontade. É seu. O tio comprou para você. E foi de uma felicidade aquela foto, porque a madrinha dele... Você vê que você tem ali três segundos para fazer uma foto dessa com a mãozinha dele. Exato, exato. Ela foi de uma felicidade muito grande. Ela é fotógrafa profissional. Aqui um abraço até para ela. Fernanda Galo. E ela adora estar sempre com ele. Me auxilia bastante nos cuidados com ele e com o meu outro filho, Pedro. E de fato foi muito feliz naquele momento que ela conseguiu captar uma emoção muito grande e que emocionou a todos. Ô Rocha, eu queria fazer uma pergunta para o pai. Luan, coloca ele num quadro e a foto dele. Coloca, tira eu e bota a foto e ele podendo conversar. Eu queria fazer uma pergunta para o pai do Joaquim. Se o Joaquim naquele dia, no sábado, ele pediu para ir no estádio ou alguém simplesmente pegou vamos para o estádio com o Titio, enfim. Como é que foi no sábado? Ele pediu para ir no estádio? Na verdade não. Então foi um convite do padrinho dele, que é meu tio, que também tem um carinho muito grande por ele. Ele gosta sempre de ir ao estádio, ia com o avô em bebedouro. Foi jogador da Inter. Infelizmente veio, nós perdemos. Ele virou uma estrelinha, como ele mesmo costuma dizer há poucos dias. Mas o avô sempre levou ele ao estádio. E aí ele tem essa alegria. Também costumo levá-lo para ver o jogo do Cruzeiro. A gente atualmente não está tão feliz assim, mas a gente gosta de estar sempre junto. E aí então foi um convite para que ele participasse naquele dia. Foram várias pessoas da família. E ele estava muito feliz, ele gosta bastante daquela emoção. E aí todo mundo ali comercializando o roxo da família. Estava muito emocionado. Ele se empolgou com aquilo lá também e acabou pedindo aí, como ele mesmo disse, por favorzinho para Jesus ajudar a fazer um gol. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha dele, porque ele está ocupado agora. Está um pouquinho ocupado comendo chocolate. O Joaquim, está tudo bem com você, Joaquim? Sim. Sim. O que você lembra ali, naquilo ali, naquela hora ali, foi a bola na trave do comercial que bateu, Joaquim? Sim. Sim? Sim. E qual foi a sua emoção ali? Conta para o tio. O que você sentiu naquela hora? Seu coraçãozinho começou a bater mais? Sim. Sim. Não vai responder. Tem cinco aninhos. Parece que é tímido, né? Tem cinco aninhos. Escuta, você agora com a camisa do comercial, não é? Ganhou a camisa. O presidente, inclusive, chamou ele para ir para a sala de troféu. Sim, sim. O presidente, o Ademir, é um grande amigo nosso de muito tempo, de longa data. Nos fez um convite muito especial para ele e para o Pedro, que é meu outro filho. A gente foi até lá na segunda-feira. E ele presenteou o Joaquim e o Pedro com os uniformes do comercial. Eles estão adorando. Querem usar todo dia na escola, querem ficar em casa com o uniforme. Estão adorando, é. E agora, cruzeiro e comercial na vida dele. Cruzeiro e comercial. Mas tem algum outro time que você gosta ainda, Joaquim? Sim. Qual? Inter de Bebedouro. Então, é cruzeiro, comercial e Inter de Bebedouro? Sim. Sim. Você gosta de jogar bola? Sim. E joga em que posição? Atacante ou na defesa? Atacante é os dois mesmo. Se cuida, Wendel. Se cuida, Wendel. Se cuida, Tota. Você gosta de jogar no ataque, é isso? Que dia que você vai jogar agora a próxima vez, Zé? Hoje já tem, né? Hoje tem na escola? Sim. Sim. Ó, Rocha, tem um recado do Davi Isaac aqui pro Joaquim, o Davi Isaac que tá acompanhando o nosso programa, ele diz o seguinte, olha, enquanto houver um coração infantil batendo pelo alvinegro, o comercial será imortal, como diz um dos nossos hinos. Desde menino aprendi a te querer, comercial. É o Davi Isaac que escreveu isso aqui pra nós e mandou pra nós. Enquanto houver um coração infantil batendo pelo alvinegro, o comercial será imortal. Bacana, Rocha. É muito legal. Deixa eu só pegar aqui as... Aliás, o índice de Bebedouro, tá me falando aqui o Isaac, Davi, o índice de Bebedouro é lá do Pinho, né? Onde o Pinho mora em Bebedouro, que faleceu a esposa dele ontem. Eu vou falar isso, inclusive, se puder separar a foto da esposa do Pinho, a gente ficou consternado ontem e eu nem liguei pro Pinho, vou fazê-lo hoje, porque o primeiro dia a gente não quer falar com ninguém mesmo, né? Quando a gente perde um ente muito querido, a gente não quer saber de conversar com ninguém. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a nossa presença com o torcedor do comercial. Eu sugeri, inclusive, que ele entre com o time na final do campeonato. Isso, é muito legal. O Ademir convidou, convidou ele e o Pedro pra entrar. Eles estão muito ansiosos, estão aguardando o momento. Só falta o pai virar comercialinho também. Eu gosto bastante. Eu sou cruzeirense, não adianta. A gente tá sofrendo ultimamente, mas eu sou cruzeirense e, na verdade, por morar em Ribeirão Preto, já moro há muito tempo aqui, constituí família e eu gosto bastante de estádio. Então, vou acabar levando, não vai ter jeito. Tem muitos amigos no comercial e vou acabar participando dos jogos. Muito bom. Eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço o convite. Esperou um pouco com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu disse isso na minha... Eu fiz uma... Escrevi um texto sobre... Por que que essa foto do Joaquim me emocionou? Porque, cada vez mais, eu vejo crianças em Ribeirão Preto com camisa do Barça, do Arsenal, do Bayern, do Real Madrid. Não vejo crianças com camisa do futebol de Ribeirão Preto. Quando essas crianças vão pedir uma camisa, eles pedem do Arsenal, do Barcelona, do Manchester. E aqui no Brasil, eles torcem primeiro pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos e depois pro time da cidade. E quando eu vejo um garoto de 5 anos com a camisa do time do comercial, com a camisa do time do Botafogo, isso me traz muita alegria porque mostra renovação. Leandro, muito obrigado, viu? Alegria ter recebido. Eu que agradeço. Só depois um pedido pra que você me ajude, manda uma mensagem pra minha esposa, que ela vai me matar dele estar comendo aqui, coisa antes do almoço. Ele comeu uns 10 pães de queijo aqui, chocolate, eu tô perdido na hora que chegar em casa. Ô, Rochinha, o menino tem que almoçar pra ir pra escola, Rochinha. O queijo dele tá aqui, ó, ninguém mexe. Ele tem que almoçar pra ir pra escola, a mãe dele vai fechar ruim com o menino, Rochinha. Não, tão tudo querendo seu pão de queijo. Ó o que você tá arrumando, Rochinha. Você vai deixar eles comerem, ó? Ô, Rochinha. Você vai deixar aqueles caras comerem seu chocolate? Você tá de sacanagem. Nunca. É isso. Ô, nunca. Me ajudei. Você vai deixar aqueles caras comerem seu chocolate? Nunca. Boa. Excelente. Eu sou o Morales. Obrigado. Que Deus abençoe, qual o nome da sua esposa? Marina. Dona Marina, o chocolate, o pão de queijo, o refrigerante, a Coca-Cola, é tudo culpa minha, não é do esposo. Então a senhora abriga comigo. Que Deus abençoe o seu filho. Amém, amém. A sua família, o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, seja uma família. A família é obra-prima de Deus. E eu sempre digo isso. Com certeza, com certeza. E você com essa voz deveria trabalhar em rádio. De forma alguma, né? Se eu deixo para os profissionais como você, sigo na advocacia. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Fica com Deus. Um bom prazer também. Fica com Deus. Dois minutos, a gente volta com o link de Natal agora. Estivemos com o link em São Paulo. Natal. Eu quero passar minha aposentadoria lá em Natal, no Morro do Careca. Dois minutos. Tiro minhão.